Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Tenente-general Lerian Antimor questiona a MNB-Halo traição da líder carismático Kerala Sanan Guzmão e a tempo luta com o congresso Kham. A MNB-Halo traição da líder resistência Kerala Sanan Guzmão durante a luta pela libertação nacional e inimigo captura Bahatama Iha Kadia Iha Chipinan, Jakarta, Indonésia. A MNB-Halo traição da liderança Kerala Sanan Guzmão, Jakarta, Indonésia. até mesmo chegar ao final da minha doutrina, na minha estatuto. Dizendo que o comandante veio para ele, o soldado para ele, os inimigos caem no local e o fornecedor lá no estatuto. E aí E aí E aí E aí E estamos sendo inimigos lá, o soldado vai cair para o, não se chama lá ou Xanana, por que o tia, por que o tia? Até dirige fundo a cadeia? Até dirige fundo a cadeia, cadeia. O que ele dizia? Xanana para a cadeia não é o Nelson Mandela Marietânia. Xanana para a cadeia não é o que ele pressiona nas Nações Unidas. Ele está referendo para o Timor. Biar opiniões para o Barak. Mas o que ele dizia? Xanana se lá Barani toma decisão. Mas referendo, então, em Lora-Citacuá. Xanana até Nikatak, referendo e nem riscos. Mas nem a Barani não é a sua riscos, também. Não é o que ele dizia. Mas, para a análise do Tenente-General, Lerian Timur, Nikatak, lida a resistência que já relacionou ao Guzmán entregar o inimigo. Não mora muito com o inimigo, quando continua a dirige fundo a cadeia, à torre da independência. Equipa Cobertura, GMM.